Bom, vamos até relembrar aqui, a gente citou em alguns momentos, mas ainda não assistimos o trecho da live de ontem. Ontem isso ficou também sendo um chamado da família Bolsonaro ao longo da última semana de que eles fariam uma live ao vivo, claro, uma live ao vivo, com orientações para os políticos da direita que querem se candidatar nas próximas eleições, nas eleições municipais. Bom, esse era o assunto principal que foi o chamado deles, mas claro que eles abordaram a ABIN e isso foi até muito interessante, porque ele ontem, o ex-presidente da República, que é alvo de acusação, ele não foi alvo de operação até o momento, mas é alvo de alguma suspeita de que teria informações de uma ABIN paralela, recebia informações dessa ABIN paralela. E ontem ele negou qualquer existência de uma ABIN paralela e saiu em defesa do ex-diretor da ABIN, o Ramagem. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro ontem ao vivo. A ABIN paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico, um cara fantástico. Mas muitas vezes eu ligava para um posto militar, num cantão desse Brasil, e atendia o Cabo Velho lá. O Cabo Velho, é verdade, como é que foi essa chassi na tua cidade? Essa era a minha inteligência, essa é a minha inteligência. Essa é confiável, porque as oficiais que estão aí, respeitosamente, não saiam para os outros. Mas para mim não chegava nada, se alguém segurar pelo caminho ou desinformava. Ele diz, né, a ABIN paralela nunca existiu. A minha inteligência, e depois ele explica, né, o Josias, ele explica que os contatos dele eram os cabos, ele ligava para os quartéis, e eram essas pessoas que ele considera confiável. E que essa ABIN paralela nunca existiu. Ele garantiu isso ontem, nessa live. Dá para acreditar em Bolsonaro? Como é que você entende, Josias, essa negativa de Bolsonaro da existência da ABIN paralela, diante até de tudo que a Polícia Federal já falou sobre isso? Não dá para acreditar, inclusive porque o próprio Bolsonaro ofereceu, ofereceu durante a sua presidência, material para que a gente suspeite desse tipo de declaração. Primeiro há o caso que nós já discutimos aqui, já analisamos aqui. Em março de 2020, o Gustavo Bebiano, ex-ministro do Bolsonaro, participou da campanha dele, disse lá com todas as letras, olha, o Carlos Bolsonaro me procurou para falar sobre a montagem de uma ABIN paralela. E ele disse que outras pessoas no governo tinham conhecimento disso, o Augusto Heleno, o general Santos Cruz. E se você for voltar no tempo, Fabíola, atrasando o relógio, você percebe que o Bebiano e o Santos Cruz, que foram nomeados ministros palacianos, com todo o apoio do Bolsonaro, eles foram demitidos sempre em casos rumorosos de fofocas e intrigas despejadas nas redes sociais pelo Carlos Bolsonaro. Então havia uma engrenagem que envenenava o próprio governo. E depois disso, um mês depois dessa observação do Bebiano, houve aquela reunião ministerial, célebre reunião de abril de 2020, menos de um mês depois das declarações do Bebiano. E nesse encontro, que é preciso recordar, foi realizado a portas fechadas, não havia perspectiva de divulgação. O Bolsonaro falava para os seus ministros no pressuposto de que tudo aquilo seria mantido ali em segredo. Mas a coisa estava sendo filmada. E depois, quando o Sérgio Moro, então ministro da Justiça, acusou o Bolsonaro de aparelhar a Polícia Federal ou de desejar aparelhar a Polícia Federal, o Supremo mandou divulgar o vídeo da reunião. E aí ficou, o país ficou sabendo que naquela reunião o Bolsonaro disse que tinha um serviço de inteligência particular que provia a ele as informações que a ABIN e a Polícia Federal, convencionalmente, pelos canais tradicionais, não faziam chegar a ele. E ele disse nesta reunião, com todas as letras, usando um linguajar tóxico e se referindo ao Sérgio Moro, então superior hierárquico da Polícia Federal, que ele desejava, sim, trocar superintendentes da Polícia Federal. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Então, e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira, foi o que disse o Bolsonaro. Não vou esperar fuder filho meu, amigo meu, para mexer. E hoje sabe-se, com tudo que está sob investigação, que, de fato, o Bolsonaro não estava para brincadeira. Ele lá estava para aparelhar os órgãos do governo e colocar esses órgãos a serviço das suas conveniências, das conveniências dos seus familiares e dos seus amigos. E é isso que está sendo investigado agora. E depois dessa reunião, as coisas se materializaram. O Bolsonaro trocou meia dúzia de vezes o diretor da... Primeiro mandou embora o Sérgio Moro. Colocou no lugar dele o Anderson Torres, que hoje é um célebre personagem e todos sabem o que foi capaz de fazer, não só no Ministério da Justiça, mas depois, quando foi transferido para a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e facilitou o caminho do 8 de janeiro. E trocou o ministro da Justiça, trocou o diretor-geral da Polícia Federal meia dúzia de vezes e trocou duas dezenas de superintendentes da Polícia Federal. Então ele aparelhou a Polícia Federal e tentou, na primeira mudança que ele fez na Polícia, ele tentou colocar esse personagem, Alexandre Ramagem, como diretor-geral da Polícia Federal. E o Alexandre Moraes barrou. Mas o Ramagem permaneceu na Abim e agora estamos vendo o que foi feito na Abim durante a gestão do Ramagem. Então, Fabiola, o Bolsonaro forneceu material para que hoje ninguém de bom senso dê crédito a essas afirmações que ele faz de que não dispunha de nenhum serviço de inteligência paralelo, de que não existe Abim paralelo. Ele, Bolsonaro, como de hábito, neste e em outros escândalos, ele produziu provas contra si mesmo, Fabiola. A gente até recuperou aqui um trechinho dessa reunião que você citou para a gente relembrar, Josias. Vamos assistir juntos aí essa reunião que aconteceu lá com os ministros de Bolsonaro e na qual o Bolsonaro ficou muito irritado por ele não ter informações e ele querendo informações. com notícias. Bom, tem o APF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A Abim tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tem o mais porque está faltando realmente. Temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver. Depois que ela é engravida, não dá para falar com ela mais. Tem que ver. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E a informação é assim. Qual?